Boa tarde galera, sejam bem-vindos ao canal aí, mostrando um pouquinho aqui do bairro bairro Rio Morto, Avenida Brasil, vamos sair para o lado da BR470, mostrando aqui por dentro do bairro hoje e seja bem-vindo ao canal aí pessoal, se puder se inscrever, deixar seu like, seu comentário Deus abençoe vocês aí, final de sexta-feira, tudo nublado aí, com cara de chuva, aqui em Indaial, Santa Catarina Tempinho aí, como é que tá no dia de hoje aí, né, previsão é para chuva, quase 100% de chuva, só que não começou ainda, né mas agora tá querendo começar uma librininha aí, ó, eu acredito que até o final do dia aí, ele começa a chover essa então aqui é a rua Avenida Brasil, no bairro Rio Morto, né no sentido do Rio do Sul, né, quem vai pegar o Rio do Sul aí essa Avenida aqui dá acesso à BR470 aí vai acompanhando aqui ao lado de esquerdo, né, o esquerdo é o, tem um rio atrás dessas casas, pessoal o rio Itajaia Sul e mais ou menos um quilômetro à direita, mais ou menos vai acompanhando a BR470 por cima da, né lá na frente eles vão se encontrar aí, pode, beleza, pessoal mostrando um pouco aqui do bairro da Avenida Brasil aí até a BR470 aí, né quem gosta de assistir meus vídeos aí, não esquece de deixar seu like aqui ó, um lado mais é casa do outro lado aqui, um lado direito tem um pouco aí de, tipo, uma chácara umas colões de terra aí tem um, pessoal tem uns uns bichinho aí, né aqui já vai dos dois lados aí, dá uma diminuída aí começam as casas de novo, pessoal é tipo, saindo do centro meio pro interior, assim né, vai diminuir um pouco aí mais a frente aqui vai ter a ponta que dá acesso ao bairro Varno, né ó, também o bairro Tapajós ó, se eu for reto também vou sair na BR470, pessoal aqui com o lado de esquerdo, né mas aí eu não tenho como ter acesso a BR470, então eu vou por essa parte aqui, né mas lá na frente, ó já dá pra ver quase no final do vídeo você vai conseguir ver a BR470 lá, o viaduto, né passa pro bairro Estradinha já fiz outros vídeos sobre essa região aqui, pessoal mostrando aí mais um hoje fazendo mais um e atualizando, né nesse dia hoje, se não me engano, é 17, né sexta-feira, dia 17 de maio de 2024 aí, ó, pessoal aí a BR470 aí na frente que é, ó a rotatória aqui que chega no bairro, né e o viaduto aí pra pegar na pra quem vai passar pra pra outro bairro por baixo aqui, né quem vai pegar as direita aqui vai pegar 470 vou fazer a rotatória aí que eu vou pegar sentido Rio do Sul, pessoal ó ó, que vai reto aqui, vai pro bairro Estradinha lá, Ponguinhas entendeu saímos do bairro Rio Morto pegando o BR470 no sentido Rio do Sul, ó tá vendo, pessoal no vidro aí que tá começando uma librininha ó não sei se não vai ficar embaçado aí já tá começando que ele ia chover ó e esse aí, pessoal tem um na BR470 aí truncamento aqui hoje a BR tava um pouco meio parada nesse sentido aí que vai pra Rio do Sul tava bem lento o trânsito ele deu tudo as obras que tá na pista aí, né bastante obra aí pra frente e hoje eu estava trabalhando a galera aí do lado do ainda aqui é o bairro Rio Morto, pessoal pertence ao bairro Rio Morto aqui de Itaia, olha ó o busão aí, ó eita, nós viajar, né viajar é bom, né, pessoal a pena começar a chover, pessoal vai atrapalhar um pouquinho aí e do lado esquerdo ali os caras tão trabalhando fazendo a lateral a pista lateral aí pra dar acesso aos bairros, né a duplicação da BR-470 aí beleza olha aí como é que tá o trânsito aí, ó sexta-feira final de sexta-feira né, do dia aí aí começa os final de semana aí vai ser um pouco meio corrido galera, vamos subir esse morro tem uma altura aí pra mostrar pra vocês um pouco aí fica também no bairro Rio fica aqui no bairro Rio Morto, né Arua Orupema mais conhecida aí como Moro Moro Azul Moro Macaco com a galera chama ali, né Arua Orupema aqui no vamos ver como é que tá essa rua aí parece que passou a patrola há pouco tempo, né pode dar uma ajeitadinha na rua aí porque de vez em quando quando chove demais aí ela fica meio ruimzinha pra subir aí uma hora quero vir subir até lá em cima do morro fazer o vídeo pra vocês aí subindo até lá em cima aí mostrar lá de cima uma cidade aí também vai ficar lindo aí, né ó tá um pouquinho ó foi passada aí ó dá uma ajeitada né ó uns lugares falam que é acho que é jacaré sei como é que é lá atu patrola ó tem bastante palmito né pessoal palmito aí as casas lá dos lados aí da rua o cachorro que deu um pouco aí ela estraga detona um pouco a rua aí né mas eles tiveram dando uma ajeitada aí pra ficar bom pra andar né não atrapalha pra todo mundo aí ela deram uma largada ó uma largada no morro aí ó na rua ficou os barrancos né pessoal e pra baixo é um morro morro despenca ó aqui também deram uma largada boa né na rua aí né diz que estão prometendo asfaltar essa subidinha aqui até no esse morro né o morro e morro morro azul aí fica bom né fica top pra galera que usa bastante frequentemente aqui né que mora os moradores aí fica show de bola morro dia de chuva tudo aí aqui tem um logo na frente aqui tem um riozinho então ó daí ele dá umas bem aqui ó riozinho galera não vai aparecer no vídeo pra vocês aí entre meio as as árvores aqui né e olha só como é que tá o barro aí debaixo das árvores ele não seca bem aí os caras sofrem um pouco aí pra andar então aqui pessoal é o morro azul ou morro do macaco aí né aqui daí é o aqui novo bairro rio morto né naruru prima aí ó pessoal agora ficou bom bom aí ó estrada aí ficou até que ficou show de bola aí pessoal a estrada aí vamos ver uma hora dessa eu vou fazer um vídeo pra cima aí mas acredito que foi até em cima do morro aí ficou show de bola ficou bom pra galera aí pessoal eu gravei subido né agora vou gravar descendo a gente não chegou nem na metade do morro né agora vou gravar um pouco descendo pra vocês ver tem uma noção descendo né porque subida de uma forma e descendo é de outro dá pra ter mais um pouco de visão né aqui no morro morro grande olha só aqui tá um pouco mais úmido né eu acho que dá mais um quilômetro mais pra cima morro ainda subindo ainda essa pessoa subindo tá um pouquinho mais escuro por causa do mato né e agora o tempo também tá mais perto da boca da noite aí ó morro grande aqui em Itaiau no bairro Rio Morto não esquece de deixar seu like pessoal seu comentário se gostou do vídeo me segue aí pra mais vídeos ó daqui de cima galera da DV Rio Itajei lá embaixo ó entre meias árvores aí lá embaixo tá aparecendo é o Rio Itajei a sua lá já fica o bairro Varno naquelas casas do outro lado olha aí pedia também tipo assim quanto é mais claro também dá pra ter uma visão bem melhor aí agora tá um pouco meio escuro o tempo ó ó lá do outro lado então é o VAR não pessoal tá levei bem ó o bairro Varno aqui de cima do Moro Grande aí o 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 é o o o o o o movimento aí galera o movimento da BR-470 aí né E aqui onde tá as obras na lateral aí ó direito tá funcionando as obras aí do sobre a pista que vai dar acesso às laterais do bairro aí né E aí e essa Avenida Brasil aqui que vai ser a Avenida Brasil pessoal sabe o que tá gostando aí que tá trabalhando e aqui já começa uma pista duplicada então ó da 470 aqui a duplicação já ó tem um tipo uma alegrina baixou uma alegrina acerração aí ó aqui dá acesso à lateral que dá acesso ao bairro Rio Morto né também ao bairro na estradinha era a pontinha faz o contorno de baixo ali ó do via tudo né a gente já vai se juntando mais carro aí na frente lá o que é a empresa faça-maia tinha essa verdona aí a empresa faça-maia faz inchada voz coisa assim para não galera isso aí faz madeira né pode ter madeira que eu acabei errando aí a focado na outra não tem empresa aí falando errada não faz BDS aqui na frente logo tem as obras aqui também tá fazendo outro viaduto né para dar acesso ao bairro Rio Morto bairro João Paulo né então ali na logo a frente aí começa a aumentar o trabalho da pessoal aí né aí só fica uma pista é por isso que é onde é uma pista aí já fica mais lento e frente a Peterson aqui em Dayau aí na chegada da quase na chegada da entrada da cidade de Dayau aí beleza pessoal e aí vai formando fila também né vamos nós filinha aí ó e frente a Peterson sabe esse trecho aqui galera e aqui no bairro João morto entre o bairro João Paulo aí do lado e de um morto do outro aí né e olha só esses esses negócios de concreto aí aqui vai na 470 aí foi que lado da pista aí ó e as viga de concreto bem grande enorme aguentar o peso então 100 metros para frente aqui tá um do que eles estão trabalhando sobre o viaduto né para fazer no viaduto aqui para ver 470 aí para que ele tá acesso de um bairro para o outro e é o pessoal se você gostou do meu vídeo deixa seu comentário aí o seu like se inscreve aí as páginas no canal aí que eu tenho beleza galera um abração aí para vocês um ótimo final de semana ótimo domingo Deus abençoe e olha logo a frente aí onde que está as obras aí ó o dó viaduto aí que estão fazendo fica aí com vocês essa imagem